Craftei o Odd, o Guerreiro Ímpar. Odd Warrior, que chama. É. Aí, contra outros decks de controle, não sei se é tão legal. Não saberia dizer se é tão legal. Montagem ômega. Não sei se é muito legal, Ímpar do Temerário a princípio não. Vamos ver. Fez a tatu de ouro? Tá no Discord, tá aqui no bracito, ó. Tá descansando a tatu. Essa carta 6 aí não é ímpar. Que carta 6 é essa? Tá doidão? Carta 6. Não, não tem missão do Guerreiro. Vamos retrancando, time. Vamos retrancando. Vamos ver quem retranca mais. Eu ou druida? Uhum. O que eu posso fazer contra um druida mecatun? Nada, né? Uhum. 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 Mataram aquele chefe de ontem? Não. A gente deixou ele com sete por cento. Foi o nosso melhor resultado. Oh, não, 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 não. Oh, não, não. Será que é um taunt druid? Um taunt druid? Oh, leite rei. Olá. 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 Né? E aí, Paduche? Meta tá muito interessante. Tem algumas cartas novas do projeto Kabum. Tem decks pares e ímpares, conforme você for jogando aí. Executar é dois de mana, não é? Uhum, uhum, uhum. Isso aqui dá pra tirar com o meu dinamitron. Não era exatamente pra eu ser agressivo, mas... Né? Acenderam os pavios! Essa carta é muito boa. Essa carta me lembra o... O Pagem de Medivh. O... Com licença, você está pegando fogo. Ele entra na mesa dando dano. E ainda... E ainda deixa o... Né? Deixa o mob aqui. Com licença, você está pegando fogo. Acenderam os pavios! Kabum! Parece Portuga. O druid já está no turno 10. Ele pode pegar essas 10 mana e enfiar no cu dele, que ele não vai conseguir fazer nada. A não ser que seja o Mecha Toon. É um... Taunt Druid. Aí, Taunt Druid é um match de merda pra mim. Taunt Druid é muito ruim pra mim. Taunt Druid é muito ruim pra mim. Mas eu vou dar Silence nessa Drone Ox aqui. Se ele não naturalizar. E a gente limpa. Ah... É isso aí. Deixa eu dar um Silence. É o único Silence que eu tenho. Acho que vai ficar bem ruim pra mim. Ah... Vamos ver aqui. Eu posso dar 7 de dano na mesa inteira. Eu limbo tudo menos esse dragão aqui. Bam, 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 bam. Kabuuu! Só que ele vai ressuscitar N vezes. Eu posso pegar, inclusive, esse Tec... Se eu jogar esse Tec de Controle Elemental e ele puxar a Drone Ox, GG, né? Acabou. Porque ele não vai ter como matar a Drone Ox. Será? Caralho, isso ia ser insano. Isso ia ser insano. Isso ia ser muito insano. Mas eu posso cagar. É. Não vai puxar. Claro, né, Blizzard? Vamos de ímpeto temerário. Kilo! Mas se puxasse ia ser maravilhoso. Kilo! Tá, agora eu fudei um pouco. Ok. Saudades de ter um executar no meu deck. Deve ser um homem sem fé. Sou mesmo. Panam, panam, panam. Panam, 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 panam. Ok. Noooossa! Ok. Cara, pássaro anti-magia, ali. Dá pra eu tirar o... dá pra eu tirar o lit com os iliacs? Porém... Bom. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Falta um turno pra eu ficar com as três cartas. Mas eu não quero as três cartas. Quero, não. Robo Radical. Esse aqui do chassi eu gosto. Magnético. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? GGzinho. Ali era a cagada que me ganharam o jogo, mas Taunt Druid é foda. E ainda mais com o xamã fora do meta. Olha só. Talvez a gente podia inclusive voltar pro xamã Calafrarte, porque tá muito fora do meta o xamã. O xamã ganha de druid easy. Super colisor. Isso é interessante. Unidade. Unidade. Precisão. Tesão. Será? Um. Ok. Pum pom. Pum pom. Hum... Loctarugar. Poderia dar dano nele com isso aqui, ó. Poderia subir armadura, quatro de armadura e mais cinco de armadura. Poderia ser interessante também. Vamos lá. Qual foi a melhor expansão do jogo até agora pra ti. Cavaleiros do trono de gelo. Cavaleiros do trono de gelo. Sem dúvida. Muito fera. É, agora vem o cubo. Naturalizar cubo. Tem dez cartas no deck. Eu posso dar outro ímpeto temerário. Limpa tudo. Ele não usou o cubo na Adronox, então ele tem mais uma bruxaria só. Nossa, velho. Eu poderia, eu poderia copiar o Leite Rei, mas o ímpeto temerário ele mata tudo. Tudo. Né? Seria ótimo se eu pudesse. Enfim. Poderia puxar o Leite Rei, hein? Tá. Já sei o que vou fazer. Vou fazer o macaquice, vou fazer o macaquice. Vou fazer o macaquice. Vou fazer o macaquice, olha só. Será que se eu bater, se eu bater nisso aqui ele bate no Leite Rei ou bate no outro dragão? Se eu bater no Leite Rei ele bate em um dos dois, né? Fazer o macaquice, ó. Fazer o macaquice, fazer o macaquice, fazer o macaquice. 4 de dano? Não quero. Eu queria, não era pra eu bater primeiro, era pra eu ter pegado um pouco mais de, era pra eu ter batido no Minion mais fraco. Ter perdido um pouco da minha armadura eu ia dar 6 de dano na mesa inteira. Ia ser God. E tirar o Leite Rei dele. Uh, o Gelo lamento. Aí fodeu. Mas eu tenho a Gosma. Eu tenho a Gosma. A Gosma vai ser God. Eu tenho a Gosma e vai voltar o Leite Rei agora. Vai ser bom ainda. Vocês vão ver. Xablau? Não, não, não. Pô, não, pô. Voltou o Leite Rei. Armadura e ímpeto temerade. Além disso, vou me curar porque aqui ninguém tem trouxa. Ah, faltou um doidão. Ok. Dá pra matar o doidão. Se nem é... Se nem é... Se não é pra jogar com um louco, nem jogo. Tá comprando cards. Tá terminando os cards aí, doidão. Ele tem outra... Eu não tenho outra coisa pra limpar. Eu tenho duas brigas, velho. Eu tenho duas cartas briga, cara. Eu só preciso... Eu preciso enrolar agora. Tenho duas cartas briga. Ele tá terminando. Ele vai ficar na... Ele vai ficar na... Na fadiga. Opa! Opa! Bem, agarra que agarra. Xipax, obrigado pelo sub, meu brother. Seja bem-vindo e experimente a linguiça. Ah, uma briga. Ok. Então vamos subir escudo. Vamos nos curar. Porque se não é IK. Não tem porquê ele... Tem o que aqui? Oito de cartas na mesa. Unidade. Montagem ômega. GG. Nove cartas aqui. Reduz o custo dos mecanóis na sua mão em um. No caso, esse aqui. E o móvel de segurança. Hum, interessante isso aqui, hein? Móvel de segurança. Magnético e provocar. Por que não? Isso aí. Vamos lá. Vou ter ganhado esse cara na fadiga, velho. Na madiga. Na madiga. Na madiga total. Tem duas inventoras risonhas. Hum, vai embora. Ok. Você não vai fazer nada com isso. Hum, Zola Gorgona. Dá pra eu copiar alguma coisa. Se o Zilex ainda estivesse aí, né? O que eu tenho pra copiar? Não muito, né? Talvez esse doidão aqui, ó. Copiar um desse. Eu não tenho nada no meu deck que possa vir copiado aqui. Talvez um defensor da colina. Ou mais um dinamitron. Dinamitron. Hum, vai embora. Vamos de dinamitron e Zola. Show de bola. Show de Zola. Show de bola, Zola. Ah, Zola é pra copiar a Elise. A Elise põe uma carta no deck, né? Talvez a gente grafite a Elise depois. Vê pra mim quando que rotaciona um Goro, ô Dante. Quando é que a rotação de um Goro vem? Tá, eu tenho outra carta briga. Eu tenho outra carta briga. Ele vai ter mais uma. Uma apenas ressuscitação da Adronox. Que é a hora de bruxaria. Ok? Ok, inventores. Doctor Ogar, meu querido. Essa arma é muito boa. Essa arma é muito mongoloide de boa. Come on! Vai ter cubo. Cadê? Mas vai ter cubo. Mas e aí? Ele não volta a Adronox. Ele volta os taunts. Ah, não. Mas ele destrói com a Adronox. Talvez eu devia ter um silence do cubo, né, velho? Tudo bem. Hora da bruxaria e cubo. Vamos ver. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho outra carta briga ainda. Cubo! Cubo! Eu tenho o Super Colisor. Cubo! Vai naturalizar isso aí, meu brother? Vai me dar duas cartas, sim? Tá com medo de perder Adronox? Cubo! Sim, sim, Mirios. Sim, Mirios. Lukita da galera. Ok. Pegou o cubo. Me deu mais uma carta briga. Então, olha só. Com uma carta briga eu consigo limpar o campo e com outra carta briga eu vou detonar a Adronox, né, na... E com outra carta briga acabou. Não acabou. Duas brigas resolvem isso aqui, não resolve? E ele não tem mais o que fazer. Ou não? Ou eu tô falando merda? Ou eu ponho briga no inventor? Eu acho que fechou, não fechou? Daria pra até bater no colisor aqui, ó. E fazer ele bater na Adronox e pá. Ia ser fera, hein? Ia ser feríssimo. Ia ser feríssimo. Bom, é o que a gente tem, não é? Vamos tentar. Vamos ver o que isso faz. Quem sabe eu não mando um técnico de controle mental também. É, vamos ver o que isso faz. Vamos ver o que isso faz. Vamos ver o que isso faz. Eu acho que a jogada são duas brigas. Vai estourar a Adronox. Se sobrar Adronox. Não sobrou. Sobrou um doidão. Ok. E é outra briga e acabou. É outra briga. E vai sobrar um cara só. E vai sobrar um venenoso desse 1,5. Quer ver? Aí a gente manda um bem jogado. Isso aí. Agora ele não tem mais cubo. Não tem como ressuscitar. Não tem nada. Eu tenho armadura infinita. Tenho inventores. GG Druida. GG Druida. Obrigado. GG Druida. Eu sou chato. Eu tenho um deck chato. É isso que eu faço. Aqui é a horda. Aqui é a horda, rapaz. Tá tentando me dar dano direto. Bem jogado. Garrosh manda um abraço pra você, meu querido. GG. Primeira vitória. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri